Oi, amada, tudo bom com vocês? Eu vou deixar um vídeo super rápido, muito rápido, acho que não tem nem 3 minutos esse vídeo, mas é só pra mostrar pra vocês como a Giovanna está esperta. Tá querendo falar já, sabe? Tá dançando, tá rindo muito, já tá entendendo as palhaçadas do pai dela, vocês vão ver aí no vídeo, ela já tá rindo, já tá entendendo, né, as brincadeiras, ela tá muito esperta. Então, é só um vídeo rápido mesmo, só passei aqui pra mostrar o desenvolvimento dela, como ela tá linda e como ela tá esperta, tá bom? Então, fiquem aí com o vídeo da Giovanna, algumas partezinhas, assim, dos momentos da Giovanna, e vocês vão ver como ela tá ficando esperta, tá crescendo muito rápido, tá com 6 meses, já tá aprendendo até a falar mamãe, já. Bom, beijo, gente, até o próximo vídeo, hein? Já vão me despedir, já ficam com o vídeo da Giovanna, tá bom? Beijo e fiquem com Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Tive que abaixar o som pra não dar direitos autorais, olha a dancinha dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.